E olha minha gente, na tarde de ontem, 30 alunos de 15 escolas municipais de Chapecó deram início a um curso de formação da primeira turma de bombeiros mirins da cidade. A maioria das aulas serão ministradas na sede do 6º Batalhão do Bombeiro Militar. O primeiro dia do curso de formação, que terá ao todo 60 horas-aulas, serviu para que os alunos pudessem conhecer a estrutura do batalhão e quem serão os colegas durante o período, já que o pelotão é formado por apenas dois estudantes de cada escola. Durante o treinamento, eles terão orientação vocacional, acompanhamento e formação básica voltada ao trabalho dos bombeiros. São várias lições próprias do bombeiro, por exemplo, primeiros socorros, combater incêndio, salvamento de altura, a gente vai ensinar a fazer nós, salvamento aquático na piscina. São várias instruções específicas do bombeiro e algumas instruções que a gente chama de instruções cidadãs. Cuidado com a natureza, cuidado contra drogas, trânsito, tudo formando eles tanto para ser um bombeiro mirim bom, quanto também para ser um bom cidadão. Para Luiz, o curso significa muito mais do que uma simples capacitação. É o primeiro passo para a realização do sonho de ser bombeiro militar. O curso, o curso em si me deu uma visão maior do que é ser bombeiro. Puder ajudar a comunidade? Isso. Puder ajudar algum caso específico, algum familiar, alguma pessoa da vizinhança, qualquer coisa que eu possa ajudar. E além de despertar o interesse nos alunos, o projeto pretende prepará-los para enfrentar adversidades, com as quais poderão se deparar no dia a dia, seja na escola, com os amigos e em casa, junto com a família. Eu achei legal, até que a gente pode, tipo, um parente nosso, assim, tipo, ser afogado, machucado, assim, a gente pode salvar os primeiros socorros, combater incêndios, essas coisas assim.